Sétimo tutorial, e nós vamos continuar aqui, e desta vez nós vamos fazer a cabeça. A cabeça do Tiranossauro Rex, da outra vez que eu fiz nos tutoriais do dragão, eu utilizei um quadrado, um cubo, aliás, inseri aqui e fui dando a extrusão aqui em volta. E eu vou fazer da mesma maneira, eu vou, estou gravando aqui, são 19h03, vou fazer o teste, e se não der certo, eu gravo outro vídeo. Eu não testei anteriormente, fazer a cabeça do Tiranossauro Rex com um cubo, mas o do dragão já deu certo, acredito que aqui também vai acontecer da mesma maneira, eu acho que não vai dar problema não. Bem, vou ficar atento ao horário, né, pra dar meia hora de vídeo no máximo, no outro deu 20 minutos, o Tarko e sei que ultrapassasse, mas não ultrapassou. Bora lá, Shift A, inseri um cubo. Ele já nasceu com o modificador aqui, subsurfe. Deixa eu só tirar dele o modificador, pra eu poder enxergar melhor. Bem, é melhor eu criar ele no centro. Vamos fazer o seguinte, cliquemos aqui, D, Shift S. O cursor 3D, que está aqui, nós vamos escolher a opção, cursor para seleção. A gente selecionou aqui, então ele vai mover o cursor para seleção. Cursor para seleção, ok. Vamos apagar esse cubo aqui. Opa. Ok. Vamos novamente inserir o cubo. Shift A, cubo. Aí, agora ele nasceu no centro, certinho. Vamos mover ele pra cá e pra cá. Vamos escalonar ele, reduzindo. Fazendo isso aqui. E antes, vamos só cortar ele aqui no meio. Porque já está aplicado o mirror, né? Então, o mirror vai já copiar pro outro lado esse cubo. Ok. Vamos ver aqui. Opa. Aqui apenas. Ah, ainda está ligado aqui o... A edição proporcional. Vamos desligar colocando o desabled. Depois nós vamos ter um problema sério pra fazer esses dentes aqui. São 50 dentes. Então, teoricamente, são 50 extrusões. 25 em cima e embaixo. E mais ou menos 12 de cada lado. Mas depois a gente resolve. Vamos fazer aqui o que nos é destinado. Bem, vocês estão vendo que eu fiz essas extrusões aqui, né? Eu vou fazer uma volta aqui com essas extrusões. Deixa eu só diminuir um pouco aqui. Não, já está no ponto. Vou botar aqui mais ou menos. Vou botar aqui mais ou menos. Eu já estou dando umas extrusões mais curtas. Se vocês verem, tem várias extrusões no decorrer... Esse molde aqui da cabeça. Porque no final das contas, a gente tem que conectar aqui no círculo de 8 vértices. Aqui. 8 vértices conectáveis. Então, aqui eu já estou fazendo um pouco mais, porque isso aqui não vai influir. O que nós vamos ter que ter é cuidado aqui na hora de fazer as extrusões. Para sair tudo do jeito que planejávamos. Hum. Opa, deixa eu selecionar tudo aqui e ver o que pode ser feito. É, vamos botar aqui no outro modo de visão, né, que aqui a gente ajusta melhor. Aqui a gente diminui um pouco, aqui a gente levanta, aqui diminui, aqui levanta. Espera aí, tem algo estranho aqui. Ah, como é que apareceu isso aqui? Realmente não sei. Vamos fazer o seguinte. X. Vamos arrumar essa bagunça aqui que foi feita. Abaixa. Abaixa. Pronto. Tem que ser uns polígonos a mais lá, eu não entendi. Mas tudo bem. Aí, ó. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Já temos o formato básico, mas ele está ainda muito fino. Sem problema. Mas vamos engrossar aqui um pouco a cabeça agora. Tá. Eu sei que não foi proporcional, mas tudo bem. Ah, é. Vamos aplicar o smooth aqui. Smooth. Esqueci o nome. Isso. Agora vamos olhar. Ok. Tá bacana. Agora nós temos que fazer uma linha lateral aqui, ó. Essa linha lateral que vai definir a profundidade do negócio. O que quer dizer que essas partes mais baixas aqui vão descer. Aqui, ó. Por exemplo, ó. Vamos descer. Deixa eu só selecionar algumas aqui pra vocês verem. O que eu estou fazendo. Ó. Deixa eu ver só. E proporcionalmente a gente também altera algumas outras aqui. Deixa eu ver. Essa é a do meio. Ok. Ela vai ficar mais externa assim. E essa aqui vai ficar mais interna que a do meio. Estão vendo? Agora tem que fazer os ajustes, né. Aqui, por exemplo, essas linhas aqui. Tem que ficar mais diagonizadas. Vamos dizer assim. E o que é isso? Reduzir assim, ó. Pra parecer mais um bico. Uma ponta. Bem, eu estou fazendo no olhômetro aqui. Mas daqui a pouco nós vamos conferir umas imagens de referência do crânio. Aqui eu só estou dando alguns ajustes. Não estou... Isso não é o final, não. Olha só. Mesmo porque nós não temos uma imagem de referência diferente. Se nós tivéssemos, seria mais fácil. Mas aqui, no momento, eu só estou fazendo alguns ajustes no olhômetro. Que muito provavelmente vão se manter depois. Bem, deixa eu ver aqui só de lado. Ok. Opa. Essas linhas aqui também vão mais para o meio. Essa aqui nem tanto, mas essa aqui sim. E essas aqui também. E essas aqui também. E essas linhas aqui, ó. Como eu disse, vão ficar mais diagonizadas. Opa. Deixa eu ver aqui. Pela transparência é melhor. Parece que eu estou... Vamos primeiro mover essas aqui. Na verdade, pelo que eu percebo, teria que mover todas essas linhas aqui, ó. É o ideal. Ó. Movo um pouco. Depois eu seleciono essa. Movo um pouco. Depois eu seleciono essa. Movo mais um pouco aqui. Tipo, vai afinando. E mais um pouco aqui. Selecionando mais essa aqui, ó. Mais um pouco. Olha só. Está começando a dar forma. Só dar uma olhada aqui. O tiranossauro tem a língua dele. Nós podemos fazer a língua por meio de uma extrusão. É... Por aqui. Mas ainda tem outro detalhe. É... O tiranossauro tem essas membranas aqui que ligam uma mandíbula a outra, né. Que nós vamos ter que fazer. Agora, como fazer... É algo que eu vou pensar depois. Por enquanto, vou gastar neurônio nisso, não. Bem, deixa eu ver o crânio aqui. O crânio, ele... O crânio das criaturas, em geral, é ovalado, né. Quadrado assim, não. Então, vamos dar um aspecto mais oval. Olha só. Ficou legal o aspecto mais ovalado. As linhas externas, é a mesma coisa. Elas obedecem esse aspecto ovalado. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Acho que isso aqui pode puxar um pouquinho. É a linha do meio no extremo. E agora, essas mandíbulas aqui precisam ser ajustadas também, ó. Se bem que aqui vai ficar um pouco protumberante essa parte. Porque... O tiranossauro tem maxilares poderosos. Então, tem que realmente destacar um pouco aqui, ó. O músculo chamado macetere, que os seres vivos vertebrados geralmente tem. Ele que faz esse destaque na mandíbula. É, considerando que a mandíbula fica mais ou menos nessa posição. Se bem que aqui eu realmente dei um volume, mas não foi no macetere não. Foi nessa parte aqui, ó. E aqui realmente não tem que dar muito volume, não. Teria que ser ali... Teria que ser ali no... Nessa região aqui, mais ou menos, ó. Aqui tem que dar uma... Puxada. Nossa, uma certa protumberância. Pois bem, deixa eu ver. 19, 17. Eu comecei esse tutorial 19, 3. Vamos abrir umas imagens de referência. Data... Blender... Modelos Blender... T-rex... Ok. Bem, isso aqui é um... É o crânio do tiranossauro, né? Isso aqui não me serve muito, não. Mas essa imagem de referência aqui já me serve bastante. Ela, na verdade, é um tiranossauro feito, acho que no 3D Max, se eu não estou enganado. E a gente tem o objetivo de deixar nosso tiranossauro mais ou menos parecido com esse aqui. Tem essa aqui do próprio filme Jurassic Park. Uma imagem do tiranossauro lá. E tem essa aqui que eu considero uma imagem de referência relativamente boa. Mas pelo que eu estou vendo, eu vou precisar de mais imagens de referência. Deixa eu ver mais essa aqui do tiranossauro. Isso aqui, se eu não estou enganado, é do Jurassic Park 2 ou 3. Em que ele enfrenta o espinossauro. Mas por essa imagem aqui não dá pra ver muito... Não dá pra ver muita coisa, não. Dá pra ver que... Simplesmente tem as barbelas, né? Que a nossa própria imagem de referência tem, ó. Essas barbelas aqui. Agora, essa imagem aqui que eu abri... Bem... Realmente... Realmente... Essas imagens aqui de referência não são suficientes. Vamos abrir aqui a internet. Deixa eu ver aqui Google. Rapidamente... Aqui nessa aba aqui eu estou fazendo o upload da parte 6 do tiranossauro Rex. Que faz a mão. Então... T-Rex... Ah, tá. T-Rex... Imagens... Essa parte, a cabeça do animal é uma das partes mais complexas de fazer. Na verdade, de um modelo qualquer, seja ser humano, seja animal... A cabeça é uma das mais complexas, não é fácil. Tem essa imagem de tiranossauro Rex que eu não tinha visto a outra vez. Deixa eu dar uma olhada aqui só pra ver. Ah, esse aqui é do... Tiranossauro Rex do último... Do último filme do King Kong. Ah, até que é legalzinha essa imagem aqui. Dá pra usar como imagem de referência. É de lado. Bastando configurar no Blender. Esse aqui é do filme do King Kong. Pera aí. Enquanto vai abrindo... Deixa eu pesquisando outras imagens aqui. Essa imagem aqui também é boa. Deixa eu abri-la aqui. Esse crânio do tiranossauro Rex também é bom. A gente não vai copiar e tudo mais. A gente simplesmente vai ver... Algumas coisas de proporções pra gente ver. Olha, esse site que eu abri aqui é um cara que fez um T-Rex no programa 3D. E olha, o dele ficou muito bem feito. Realmente. Aqui tem as imagens do T-Rex. Do filme King Kong. Mas esse aqui foi o que ele fez. Bem interessante. E o que nós vamos fazer é justamente isso. A gente vai fazer uma malha base. Igual a que ele fez. E no modo escultura do Blender nós vamos dar esses detalhes aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é uma boa imagem de referência do próprio crânio do animal. A gente vê que a mandíbula dele é tipo num V com base reta. A gente vê aqui. Vem aqui. Tem um V com base reta. Então nós temos que modelar a mandíbula inferior basear nisso. Tipo num V. Então vamos ver aqui. Inclusive já está mais ou menos num formato V. Mas pelo que se nota aqui na imagem de referência. Deixa eu abrir aqui novamente. Aqui é bem fina. Essa parte aqui. E essa base aqui da largura. Eu acho que dá mais ou menos três vezes esse tamanho. Na verdade eu acho que dá um pouco mais. Eu vou pegar isso como referência. Vou diminuir essa frente aqui. Que ela vai ser a nossa referência. De frente. Sx. Mais ou menos isso. Deixa eu ver outra coisa aqui na imagem de referência. Eu só estou vendo as proporções em relação ao restante do corpo. Isso aqui parece ter mais ou menos a largura do pé. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se bem que nosso pé também está meio grosso. A gente dá uma engrossada. Deixa eu ver a largura aqui do... Tem que considerar a profundidade também. Tem que considerar a profundidade também. Como isso aqui está mais profundo. Está mais longe da impressão que às vezes é o mesmo tamanho. Mas é mais grosso realmente do que a ponta do queixo. Então, aqui eu acho que está mais ou menos na proporção certa. Então, já que é um V, nós temos que arrumar isso aqui. Não tem essa ondulação aqui. Vamos pegar aqui, ó. Esses três pontos. Visão de frente. Botar para cá. Essa aqui... Deixa eu ver. Dá uma encurtada. E essas aqui que são essenciais. Que vão acertar as proporções. Botar mais para dentro, ó. Então, ficou mais ou menos na proporção daquela imagem de referência. O que nós podemos acertar aqui... Em relação à mandíbula. Porque aqui é mais ou menos a posição dos dentes. Então, aqui fica um pouco mais reto. Vamos dizer assim. Esses aqui do meio, a gente dá uma... Enlarguecida. Deixa eu só dar uma olhada aqui pela transparência. Para ver como é que fica. Deixa eu olhar por baixo. Que eu acho que é melhor. Aqui é por frente. Aqui é por baixo. Eu acho que fica melhor. De lado. Por baixo. Deixa eu girar a imagem aos poucos. Para poder girar a imagem aos poucos. Vocês apertam o 8 ou o 2 do teclado numérico. O 8 gira para cima. O 2 gira para baixo. O 4 gira para a esquerda. E o 5 gira para a direita. Ele gira por partes. O 6 gira para a esquerda. O quê? O 1. é porque eles estão em uma posição, digamos, estranha. Mas vamos fazer no manual, então. Vou dar uma puxada. Aqui também. Bem, nós vamos ter que fazer vários ajustes na malha da cabeça do tiranossauro, para que fique bom. Uma coisa é certa, a gente vai precisar de mais de um tutorial para fazer, eu acho que no mínimo dois. Mas vocês já pegaram noção do que fazer, tem que pegar as imagens de referência da cabeça, e ir olhando e moldando para ver se fico igual. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou encerrar esse tutorial, vou salvar várias imagens de referência no computador, que eu não tinha salvo, é um erro meu. Eu poderia ter salvo para evitar abrir o navegador e procurar. Mas agora eu vou salvar várias imagens de referência da cabeça para podermos fazer essa cabeça e estudá-la. E eu também vou estudar um pouco as imagens de referência antes de voltar aqui a modelar essa aqui do nosso modelo. Mas vocês já viram, tem noção de como fazer agora. Viram como fazer esse suporte básico da cabeça, que inclusive já tem de lado o formato, mas de frente ainda não tem, vai ter que fazer todos os ajustes, até virar, ficar uma cabeça bem convincente de tiranossauro. E a partir daí, fazer o restante, os detalhes e deixar a malha pronta para ser levada para o modo escultura. Mas antes de ser levada para o modo escultura, a gente ainda vai fazer alguns ajustes no modelo dragão. Vou fazer alguns ajustes nas pernas que eu vou mostrar para vocês no momento apropriado. Nas mãos eu acho que não precisa. Eu acho que vocês vão te concordar comigo que as mãos, as patas dianteiras dele estão boas. Eu pelo menos achei que estão razoavelmente boas. Então é isso, vou encerrar esse tutorial, esse vídeo. E o próximo tutorial nós vamos continuar a partir de onde nós estávamos. Então, até o próximo vídeo.